Meu querido, eu de volta aqui com força na peruca e agora eu tô cansado de ser repórter, de fazer ti-ti-ti, tchá-tchá-tchá E vou virar garçom, vem aqui, eu vou servir a uma pessoa muito especial Ô meu querido, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, com licença pro seu gelo aí Eu vou servir meu amigo, ai, caiu a tampa Por favor, alguém me ajude Primeiro dia de trabalho como garçom já fiz merda, deixei cair a tampa E eu quero uma cerveja que eu tenho que servir um cliente Cerveja, é aqui? Por favor Ah, eu já vi que eu não vou dar certo, não vai dar certo eu trabalhar como garçom não, hein Não vai dar certo eu trabalhar como garçom Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar Vou servir aqui, ó, meu primeiro momento como garçom Vou servir, ainda peguei uma gelada, que na verdade tá quente Tamo aqui queridinho E a minha poderosa, vem a outra aqui, ó Já pongou a cerveja E você leva lata Agora, sabe por que eu servi essa galera aqui? Porque é uma galera que serve bastante aqui em Cabo Frio Serve por quê? Porque tá sempre vestindo bem as pessoas de Cabo Frio e toda a região Fala um pouquinho pra gente aqui Essa figura aqui, ô Lidiaga Ele representa uma marca muito forte hoje no Rio de Janeiro E que tá chegando em outros estados HBS, fala pra gente HBS é sucesso total Inclusive aqui em Cabo Frio, na rua Teixeira de Souza, 75 Tem lá uma loja, você pode procurar a nossa gerente lá, vai ser bem atendido HBS é um show, meu amigo Se você não veste HBS, tá por fora da moda, meu irmão Tem que tá Uma coisa Você já fez seu jabá do HBS Agora ele vai fazer o meu jabá Será que eu fui um bom gaçom? Se eu não fui um bom gaçom e tô sendo um péssimo repórter Será que eu arranjo um emprego de vendedor de camisa ou de roupa HBS? Você é sensacional, meu amigo Mandou ver na reportagem aqui Você é o cara, meu amigo O cara que nada O cara aqui é você, que é dono da marca Eu aqui tô garimpando o emprego Como gaçom, babou Caiu a tampa e abriu Agora eu quero saber se... Já tá contratado no HBS, vai ser gerente, porra Então, galera, aí, ó Já sabe Se não der certo amanhã Se eu sumir amanhã É porque eu tô acertando já o meu cachê Para ser o VIP de vendedor Na HBS, essa região que eu não sou bobo não, neném É isso aí, é tudo teu, meu amigo Fernando, eu vou te procurar, hein, Fernando Fechamento é eu, HBS e você Mas, olha, eu sou muito fresco Meu salário tem 100 euros Porque o dólar tá embaixo Ah, tranquilo O homem tem O homem tem palavra Pode ir lá, meu amigo Pode ir lá Procura lá Que esse é o novo gerente da HBS Ai, meu pai Já virei gerente Pior se eu levar a porta da loja pra falência Ai, meu pai, ó Depois dessa TV Litoral, ó Todo mundo aí já tá sabendo Se eu sumir Eu tô trabalhando uma loja aqui na região Cabo Folia Na TV Litoral é só alegria E eu vou trabalhar vendendo roupa, neném Woooo Woooo